Então, item 12, processo 48.500, 38.76, 2016, 79. Recurso administrativo com medida cautelar interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. com vistas ao cancelamento de determinação da CCE que invalidou a declaração de sobras da recorrente do MCSD de energia nova. Diretor relator, doutor André Pectone, quem está a lenda é o doutor Reif Barros. A resolução normativa 727, de 21 de junho de 2016, aperfeiçoou o MCSD, mediante a alteração das resoluções normativas 693, de 2015, 453, de 2011 e 421, de 2010, permitindo o processamento pela CCE. Na carta CCE 1753, de 2016, de 18 de julho de 2016, a CCE solicitou a autorização da ANEL para processar o MCSD e apresentou o cronograma das atividades destacando a inflexibilidade até as datas. No cronograma da paralisação, está expresso na tabela abaixo, nada a urgência observamos que estas datas são inflexíveis e no recebimento de autorização expressa pela ANEL, nesta data impossibilitaria o processamento do mecanismo, ainda para o mês de julho de 2016. Checamos ainda que não haverá janela operacional para flexibilizar o prazo para os agentes. Isso foi a posição da CCE. A ANEL autorizou a execução do certame nos termos propostos pela CCE, por meio do ofício 240-2016, da diretoria, isso em 19 de julho de 2016. A CCE divulgou ao mercado, em 20 de julho de 2016, o comunicado 389, com a chamada para realizar o primeiro MCSD, conforme o cronograma de eventos listado no quadro 1. Então, o quadro 1 apresenta os principais eventos dos eventos, os agentes responsáveis e as datas, limites pré-fixadas. A ANEL, a ANEL, a CCE, encaminhou ao anel à Carta 160-DR16, de 28 de julho de 2016, apresentando recurso administrativo com o pedido de antecipação de tutela contra a invalidação pelo CCE da participação no MCSD, devido à inadimplência registrada no cadastro de inadimplentes com obrigações intersetoriais da ANEL. Em 8 de agosto, o processo foi distribuído ao diretor ANEL por certeiro. É o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. No recurso administrativo, a ANPLA solicitou, primeiro, o conhecimento por tempestividade do recurso, segundo, o deferimento de antecipação de tutela requerida para determinar que a CCE cancela a invalidação da declaração de sobras da ANPLA, terceiro, a determinação à CCE que, alternativamente, no item anterior, caso o MCSD de energia nova já tenha sido processado, de que efetue o reprocessamento do MCSD de energia nova, de forma a incluir a ANPLA na relação das distribuidoras habilitadas e, finalmente, o provimento do recurso no mérito. Quanto ao item A, recepciona o recurso administrativo, pois, para enchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, o período da antecipação de tutela para que a CCE não invalide a participação da ANPLA, isso aí, referente ao item B, perdeu o objeto, uma vez que o MCSD foi concluído em 29 de julho do mesmo dia em que a ANEL recebeu o recurso. Com relação ao item C, a ANPLA solicitou que a ANEL determinasse à CCE o reprocessamento do MCSD, incluindo-a na relação de participantes do certame. A recorrente argumentou que foi equivocada a razão pela qual foi inabilitada pela CCE, pois não deveria ter sido registrada pela Eletrobras como inadimplente no cadastro de inadimplentes sem obrigatórios intrasetoriais da ANEL. A ANPLA relatou o recurso, e aí nós registramos o recurso da ANPLA. A concessionária afirmou que a inclusão do cadastro pela Eletrobras foi equivocada, pois a cláusula 32 do contrato do qual o pagamento decorrente estabelecia que somente se caracterizar inadimplidas as parcelas não pagas após 15 dias a contar da data de vencimento da fatura. Conforme o cronograma apresentado, a Eletrobras inscreveu a ANPLA no cadastro do dia exato em que a CCE verificou a situação das concessionárias quanto à inadimplência para habilitar aquelas em condições de participar do MCSD. A ANPLA complementou que não conseguiu revertir a situação, pois a Eletrobras, que deveria informar a ANEL a condição de inadimplência das concessionárias, estava em greve. Na resolução normativa 538, de 5 de março de 2013, que estabelece os procedimentos relativos ao cadastro da adimplência das obrigações, determina o seu artigo 5º. Os credores ou administradores das contas recebedoras das obrigações legais deverão, sob sua exclusiva responsabilidade, proceder ao envio de informações para registro a que se refere os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 4, utilizando o formulário constante do anexo 1, devidamente preenchido e subscrito pelo respectivo representante legal ou procurador com poder específico para a prática deste item. E no artigo 4, estabelece, para alcançar seus objetivos no cadastro da adimplência em obrigações setoriais, serão praticados os seguintes atos. Inclusão de registro de débito igual ou superior a R$ 1.000,00, por obrigação insensorial, atualização do registro de débito, exclusão do registro de débito. Observa-se que compete exclusivamente aos credores, e daí no caso a Eletrobras, incluir, atualizar e excluir o registro de débito de cadastro, mediante o envio de informações à agência. Por sua vez, cabe a ANEL verificar se o formulário foi corretamente preenchido, se a credora foi representada na prática no ato. Assim, a agência seguiu as normas e cadastrou a AMPA como inadimplente. A CCE considerou a AMPA inabilitada, atendendo a determinação do artigo 4 da Resolução Normativa 693, de 2015. No comunicado 389, de 2016, a CCE explicou que até a data limite de 22 de julho de 2016, as distribuidoras interessadas deverão enviar declarações de sobras ou déficits e as geradoras as declarações de ofertas de redução contratuais. E também reiterou que as distribuidoras de inadimplentes não poderiam participar do certame, conforme o texto abaixo. Ressalte-se que, nos termos do artigo 29 da Resolução Normativa 545, de 2013, da decisão de profilidade pela CCE, em uma única ou última instância, cabe pedido de impugnação à diretoria da ANEL quando contrária às disposições normativas, observando-se o rito aplicável ao processamento do recurso da ANEL. Assim, entende-se que a ANEL não deve dar provimento ao mérito do recurso administrativo da ANPLA, isso com relação ao item D, ou seja, não deve atender ao pedido de impugnação para determinar à CCE o reprocessamento do MCS DEM, incluindo a concessionária na relação de participantes do certame, pois todos os tramos executados pela agência e pela Câmara cumpriram estritamente as normas. Percebe-se ainda que o conflito entre ampla e eletrobras não deve ser objeto de discussão na esfera administrativa, pois, caso comprovadas as alegações, trata-se de descumprimento ao contrato entre as partes e que não remete às questões regulatórias. Diante do exposto e a partir dos argumentos exposto e no que consta no processo 425003876-2016-79, o diretor André vota por conhecer do recurso administrativo com o pedido de mídia cautelar interposto pela ANPLA ENERGIA e Serviço S.A. com vistas ao cancelamento de determinação da CCE que invalidou a declaração de sobras da recorrente ao Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficit de Energia Nova, o MCSDM, de julho de 2016, para declarar o pedido de medida cautelar extinto por perda do objeto e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo. É o voto do diretor André. Parece que eu vim aqui na reta final, mas em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator, apesar de ter chegado mais agora, mas eu já tinha conhecimento aqui do assunto. Portanto, proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo um pedido de medida cautelar interposto pela ANPLA ENERGIA e Serviço S.A. com vista ao cancelamento de determinação da CCE que invalidou declaração de sobras da recorrente no mercado de compensação de sobras e déficit de energia nova de julho de 2016 para declarar o pedido de medida cautelar extinto por perda de objeto e no mérito negar-lhe provimento do recurso administrativo. Tá, então, próximo item.